é muito boa tarde orelhas secas de plantão é primeiramente agradecer todo mundo aí que nos últimos tempos aí esse último mês aí o canal deu uma ele deu uma crescida aí é uma crescida bem boa então agradecer o pessoal aí que assistiu nossos vídeos aí curtiu deu joinha deu essa força aí para o nosso canal muito obrigado gente valeu eu tinha tinha feito um vídeo aqui sobre o vídeo sobre aquele motor de bias cara que eu consegui cara eu ganhei o motor de bias eu tinha gravado um vídeo anterior inclusive até retirei do canal porque é a qualidade do áudio ficou muito ruim cara é que se eu coloco o que eu gravo com o meu celular se eu coloco o celular longe aí eu já eu não falo tão alto falo baixo se eu coloco celular de uma certa distância e não pega áudio nenhum cara fica o vídeo ficou bem baixinho então por isso eu vou tá vou tá refazendo ele agora regravar dele cara e ganhou o motor de bias para fazer o projeto está colocando o motor de bias numa mobilética já é uma ideia antiga aí né meu amigo lá teve um eu gostei da ideia é tá colocando motor de bias uma mobilete porque que porque que eu tenho esse eu tenho uma moto aqui uma eu tenho um titã ali mas é aquele negócio eu não tenho carta eu não tenho carta de moto inclusive agora mesmo vou 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 tá explicando aí eu até já tentei tirar carteira de moto é não desistir não mas a minha gente foge um pouco nosso foco que vai te explicando isso aí mas o que que acontece aí ganha esse motor de bias motor de bias acha na internet aí com nota tudo certinho para comprar só que é muito caro cerca de mil e duzentos mistério mil e trezentos reais cara e o que que acontece vai pagar isso no motor de bias para colocar na mobilete é um negócio arriscado você vai tá fazendo um negócio aí que é que é fora da lei é não é permitida isso é business que o motor de bisbis em é a partir de de 50 cilindrada acho que é só até 50 cilindrada se eu não tô enganado nem sei como tá ali hoje porque eles mudam muito e arriscado pagar um valor alto desse no motor está colocando uma mobilete já pensou dá uma cagada rara acontecer isso mas dá uma cagada que a gente já é duro ainda vai e perde a mobilete perde o trabalho da gente ali e aqui aqui na minha cidade que a cidade pequena é mobilete por enquanto não tem problema não é eu eu ando todo lado aqui no centro da cidade passa perto da polícia e nunca fui parado eu nunca tive problema a gente anda aqui tranquilo por enquanto graças a deus o mobilete não tem emulação mas com moto cara com o atos cara realmente o moto polícia não não dá sossego de jeito nenhum a polícia fica em cima moto aqui é terrível carro não carro também pode roda que tem gente que roda em muito tempo e roda tranquilo aí não é raro 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 dá errado mas para moto os caras ficam em cima cada esquina que você vira tem uma blitz é de dia de noite e porque que por que que acontece isso cara é porque que o pessoal tem a mania de e de gosta de moto com escape barulhento o pessoal tem a mania de gosta de moto com escape barulhento reunir turma assim arranca os escape da moto e realmente que ele incomoda mesmo aí que que acontece o pessoal vai para as redes social e cobra da polícia é ação vai para as redes sociais todo mundo sabe o poder que as redes sociais tem aí e cobra a ação da polícia aí a polícia para dar uma resposta para a população polícia vai e taca blitz ali tudo enquanto e aí fode a gente que não tem nada a ver com isso cara aí a gente vai e toma também é igual meu colega esse dia para trás e eu fui trabalhando ele tomou muito trabalhando ele cara ralando para caramba e tomou a multa mas é que que acontece eu falo uma maçã podre estava a sexta dia inteiro mas então por isso que eu quero montar uma mobilete para mim com motor de bias motor de bíblia embora não seja permitido mas que a gente andando mais assim mais na mais embaixo dos panos ó no lógico não vou chegar com a mobilete com motor de bíblia vou lá para o centro da cidade lá vou cumprimentar os policiais vão tomar um cafézinho é que o motor de bíblia não vai fazer isso não vai voltar até agora está sem eu mas eu quero fazer com o motor de bias cara ele não vou mexer naquela laranja que eu tenho não vou largar com o motorzinho dois tempos que os motores em dois tempos é ótimo mas para gente montar uma mobilete de com alto desempenho com motor dois tempos cara negócio fica caro demais e que agora tá um absurdo peça de mobilete é ficou muito caro aí vou tá colocando uma com motor de bíblia porque às vezes eu preciso estar fazendo alguma coisinha fora e eu ir na na mobilete com motor de bíblia é ficar confiável e vai aguentar carregar e piso vai ser melhor do que eu tá usando minha moto e ficar arriscando com o hotel é cara ele na moto de indito certinho mas não tem carta e vai numa dessas aí cara eu tomo uma multa de mil reais praticamente mil reais aí aí é frio cara nessa crise aí a gente perder dinheiro assim aí é bravo então por isso tem dois quadros ali um daquela daquela calóizinha que eu busquei na roça inclusive tem vídeo dela no canal e tem a tem uma monarca antigona também que tá ali um quadro ainda não decidi qual quadro que eu vou tá colocando nela é qual quadro que eu vou tá colocando esse motor aliás cara que tá quente que tá um forno ó o sonho tem um espaço aí já um dia eu chego lá enfim é tá colocando o motor não sei qual quadro que eu vou tá colocar tô pensando tá colocando o quadro da monarca mas vamos ver mais pra frente ó com o nosso projeto evoluir só que eu vou tá fazendo depois que tá terminando de fazer aqui a torna aqui a torna gente eu tive que dar uma parada com ele aí que eu semana passada eu andei ajudando a colocar uns dois portão e não teve muito tempo tá mexendo aquele torneio eu tive que deixar meio de canto ali mas primeiro eu vou terminar aquele torneio deixa ele pronto terminado só depois para tá mexendo esse projetinho aqui do de tá colocando esse motor num num quadro de mobilete e aí agora saindo o foco aqui aqui ó o negócio da carta é o seguinte cara eu já faço mas é só tirar a carta é fácil cara eu o pessoal tem uma mania de fazer uma carta é uma vez na vida é baratinho cara baratinho escambau escambau que é barato não tem tem que tirar a carta barato tem essa mania de falar isso tem gente falou isso para mim ah mas é barato é um dia é uma vez só na vida cara dá vontade isso sem brincadeira vontade de falar eu não vou falar palavrão que não me dá vontade de mandar se foder fala um negócio disso cara aí em 2018 tentei é eu tentei e fui lá fiz todo o processo lá fiz tudo e cara você já começa você já paga até para você respirar isso no brasil é um negócio muito controverso você paga até para você respirar você vai na auto-escolha e taxa 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 cara isso nem que é pobre o dinheiro é difícil é sacrificado o dinheiro é difícil o dinheiro não cai do céu não você tem que ir na época ali não ralava para caramba cara ralava demais da conta nessa época para ganhar para ganhar um salário mínimo ali eu lembro ali foi um custo danado de um tem um dinheirinho e fui lá dei entrada no processo tudo lá e foi 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 aí fiz legislação peço que eu tomei isso duas reprovas na legislação passei na terceira pronto fiz as aulas de rua tudo fui lá para cima lá para fazer a motopista fiz a motopista e fiz a motopista tudo certinho e tô lá é treinei treinei certinho cara é com o instrutor é uma beleza cara é ótimo mas aí chega no dia do exame lá cara a gente a gente fica nervoso demais é o nervosismo atrapalha cara aí primeira vez eu fui lá e pumba eu saí eu tava tão tenso tão nervoso cara eu tentei controlar a ansiedade não conseguiu tava tão penso que eu sair com a viseira do capacete aberto sair com a viseira do capacete aberto o instrutor chegou o examinador da polícia civil chegou para fazer a motopista e foi assim desce descar e mandou descer ali foi ele trezentos e trinta reais os trezentos que eu tinha pagado do exame mais uma os trinta de uma volta que eu tinha feito para refrescar a mente para dar uma treinada na pista antes lá mais cedo foi trezentos e trinta ali fui da segunda vez segunda vez nervoso também e segunda vez nervoso cara eu eu ando com o pé em cima do freio da moto quando tava carcando o freio da moto não o examinador pegou parei a moto perdi ele já falou pra mim assim que eu tava segurando a moto demais no freio de pé cara sempre que eu uso mais é freio da frente aí não vai dar um vídeo que eu mostrei mas eu tenho um problema na perna aí eu sempre sempre os mais eu freio da frente e o cara falou que eu tava agarrando a moto no freio da frente cara e cara isso é muito controverso ali foi mais trezentos e trinta reais e eu naquela luta que eu consegui o dinheiro e e aí foi difícil cara eu naquela luta eu já desanimei cara eu desci dessa moto lá e cara você pensa uma poxa vida cara é o dinheiro vai embora cara e muito custoso é uma coisa que o governo de minas aí quer fazer eu não sei se não sei se é boata e eu não consigo ouvir falar isso o zema aí é que é o zema que tá querendo tirar o detran da polícia civil se você fizer isso vai ser ótimo vai ser ótimo você fizer isso vai ser excelente você conseguir fazer torço para que consiga fazer isso acho que detran e polícia civil tinha que ser um negócio separado do detran tinha que ser um órgão independente de polícia podia ser junto não meu trabalho da polícia é prender bandido é enfim fazer o trabalho dias lá aí que que acontece cara você vai é um negócio você tá pagando tudo ali você paga e aí eles tem mania de achar que tá fazendo um favor por você eles não estão fazendo um favor você chega lá cara os cara não os cara sem brincadeira o jeito de olhar assim tem aquela coisa ele peça que tá fazendo um favor você vai fazer a prova de legislação a prova é mais sermão do que o do que explicado é mais sermão aí eu não sei eu não no meu ponto de vista acho que não precisava da de ter isso não você vai lá se você tá você tá pagando tudo ali apagado não tem ninguém fazer um favor para ninguém não é o dinheiro suado que tá ali você tá pagando o negócio você aprender você não tá pagando sei lá e fica tomando sermão aquilo é e aí eu sou meio boca grande cara uma vez o o delegado tava lá enchendo o saco falar usando lá que ele até ficava até com a boca seca mas tava na minha né fazer o que é um sistema desse jeito que que a gente tem que a gente tem que acatar mas enfim por causa disso aí eu acho muito controverso e acho que a melhor ideia que o Zema aí podia ter isso embora eu acho que não vai ser fácil não vai acontecer isso não então enfim eu dei uma desanimada cara aí eu peguei e não fica perdendo dinheiro assim perdi dinheiro para caramba com isso nessa brincadeira aí daí eu dei uma desanimada mas vamos desistir não e agora esse ano agora eu tô planejando voltar de novo pretendei lá e e lá e nem que seja colar colar a boca engolir seco aí tentava ensinar consegue se Deus quiser tá andando tudo certinho tudo dentro da lei tá virando a câmera aí pra tá mostrando o motor aí pessoal aqui tá até suja cara esclarecendo aqui esse motor também isso aqui não é um motor ilegal não motor aqui o pai do meu amigo tem um ferro velho aí ele comprou um lote de de sucata sucata da roça escreveu um sucata da roça aí veio um abismo abismo já tava o motor no quadro abismo abismo judiada que tá tudo de terra barro vermelho que os andou muito aí fundiu a moto estragou demais e encostou não não andou mais e cabocá vem parar na sucata sucata comprado na roça que é que a gente não graças a Deus a gente não mexe com nada legal não eu vou só virar a câmera que eu tô mostrando o estado aí do motorzinho acredito que tá fumando tá preta aqui na frente o motor que tá ele vai precisar de manutenção mas depois aí quando a gente for usar aí a gente vai fazer uma manutenção mesmo ela deixar ele no capricho em motorzinho de brilho sem vou dar uma mostradinha rápido aí pessoal gente muito obrigado não esquece inscrever no nosso canal canal deu uma guinada boa aí graças a Deus aí no último mês segue aí que tem vídeo do nosso torno em breve então tá aí o motorzinho da biso que motorzinho de biso sem aqui a tampinha aqui na que eu tirei ele tem a tampinha daqui é na que eu tirei do quadro da moto lá tá vendo aí eu vou dar uma lavada neles deixei limpinho guardado aí e quando a gente for tocar o projetinho a gente manda consertar ele tá vendo tá tudo sujo de terra isso aqui é esse veio da roça veio na sucata de roça motorzinho de biso sem tá com escape tá completinha tá faltando é carburador motorzinho de biso sem vai cara vai ser um projeto muito legal a gente tá com isso aqui no quadro do mobilete né tô fazendo uma solda bom suporte que é uma coisa que eu não gosto eu já vi muito motor de biso com coisa que eu não gosto que fica meio feio aqui o suporte ali na hora que os caras solda que o suporte em cima do quadro ali aí solda com a solda faz uma solda mal feita a falta de prática de quem fez a solda e fica aqui o suporte feio em cima ali aquela que trem empelotado ali fica um negócio meio feio aqui tem que atacar massa daqui né tentar caprichar aqui o suporte para fazer um suporte melhor ali bem feitinho para ficar um negócio legal aí ó nosso futuro projeto que ainda vai demorar gente tô só mostrando aqui para não deixar o canal sem conteúdo não vai demorar isso aqui esse projeto que vai ficar bom negócio bacana show de bola boa tarde orelha seca de plantão